Música Tu és muito convencido de escutá-la, oh rapaz Não sejas tão atrevido se não é mais para trás Música Eu ainda acredito na tua saia acordada E ainda és mais bonita quando tu ficas zangada Já te estás a esticar de uma forma desmedida Contigo não quero dançar, pois já sou comprometida Música 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 Ah, desculpe, Miguel. Ah, vocês vão ter que defenar o meu ou não? Vou. Não vou chegar a casa à hora de almoço. Está a chamar. Esta hora deve estar para as galinhas. Já está. Está a chamar para as galinhas. Para atender. É sempre a galinha primeiro que eu. Oh, Rogério! Estou a te defenar, que é para dizer, que é para dizer as cascas, que eu não vou chegar a casa à hora de almoço. Sim. Ah, vou meter uma lata até tu no armário. Não, Rogério, não é nem essa a armário. É no fim de acho. A lata da tutaia. Não, Rogério, também não é essa a armário. É, oh, tu não vais dizer que vai ser preciso ir daqui ao Porto Estilo e dizer que eu tenho que ter a lata da toaia. Oh, Rogério! Sabes onde é que tenho o menino dos roados? Eu li que tenho todos. Mas a lata da tutaia. Já está. Ah, já vi isto, Rogério. Oh, Rogério! Tu ainda não almoço? Já estás pensando que é o jantar? É como o jantar sem quando chegar à casa. Não te preocupes. Vou à casa do povo buscar a comida que os rapazes têm direito. Os pequenos já, eles bebem um pinho de leite e vão para a cama. Tá, vá. Tá, vá. As bocas. As bocas. Olha o meu irmão fechinho. É a seguir! Ora, �bunho. Eu precisava de papéis. Oh, sou aqui deste lado! Olá! O senão está a falar comigo? Nós! Ora, ainda vá! Cá está mal criada, é que está sentada de salado. Ela nem me deu um dia sequer. Ah, senão. O senhor sentes aqui que é melhor? Toma para o... Eu ainda não me sentei. Mas claro que não. Mas da manhã é tão assim, assim, tipo tão doado. E cá pensava que já estava sentada. Ah, já estou a ver. O senhor sentes aqui onde tem esta cadeirinha? A senhora está-se a rir de mim ou está-se a rir para mim? Ah, nem me estou a rir de sim, nem me estou a rir para si. Já na tua era muito boa. Ah, então já somos dovos. Legarim. Então, o senhor diga lá. O que é que precisa? Eu? Ah, eu preciso de um papel. Pois. Mas eu também não vou dizer qual é o papel. Enquanto estás da mal criada, estivesse sentada de salado. Ah, senhora, mas ao meu lado não tem ninguém sentado. O senhor cá para mim dá a ver de broa. Não tem ninguém? Pois claro que não. Só estou eu aqui. Então, ora, antes de restar que de broa. Ah, licença. Estás com broa, só de vida. Estás com muita. Faça-vos, arrede-se. Ora, passa por solida. Estás com esquiar. Estás com esquiar-se. Estás com esquiar-se. Estás com esquiar-se. Ah, senhora, a tinta acabou. A tinta acabou. Estás com para escrever que acabou. O tinta acabou. A 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 tinta acabou. Então, façam a caneta. Ah, eu. Estás com esquiar-se. A senhora passou a ricação. Só respiro-se. Eu tenho aqui um papel. Porque a polícia me deu. Tem o meu nome de ti. Oh, já estou a ver, senhor. Mas isto é uma multa por um vizinho embriagado. E ainda sei conduzido de outra maneira, senhora. Mas isto é um break. É um break? Pois claro. Olha cá, é perigo nenhum. Ai, não é? E vais-te tudo a devorar. Oh, não vais te dar. Em vez de onde se neste... Vermonho. Se não parar no primeiro, vai crescer. Está bem visto. Em vez de onde se neste topo, se uma para parar, o outro para parar mesmo. E as trevas têm todas as quatro flochas. Quatro flochas? É duas para lá, duas para cá, onde aquilo é lá, para a boca quente. Ai, ai, ai. O senhor dá duas para a saca. Ah, senhor. Ah, senhor. O que é? O que é? Não está na altura? Bê, bá. Seu estava indisposto. Quer uma argunha? Eu quero que ha argunhinha. Então, só sente-se aqui. Vasco, por favor. O senhor adeus ter vindo neste teatro? Sente-se a quem? Tu é bem-me porrós-te. Tu é bem-me porrós-te. Você pode me porrós? Não pode se sentar. Eu ainda vejo aqui mais ninguém. É que sinto no carinho. Com tonta o orgulho, eu sou promotuado. É, a brilha está aberta. Já havia a pular. Ah! O que é que diz assim? Eu sei que vieram na trancelhar alguma calma. Só... Só não vá para o meu dedo! E vão dizer, é até me dar doente! Estava impresso, meu. Ah! Ah, eu vou adotar a mão aí! Pronto. Pronto. Ah, já são os nossos senhores. Pois. E então o senhor diga o que é que precisa, então? Pois sim. É todas as vezes que a polícia manda parar. Eles são uns grandíssimos garotos. Elas todas as vezes que me mandam parar, eles perguntam sempre assim. Ou sei boar alguma coisa. Ainda não conheço nenhum que tivesse me perguntado se já tivesse comido alguma coisa. Agora, por que será? Eu agora precisava de um papel. Sim. É dizer que aquilo que ganho não dá para pagar a luz. Eu já percebi. Mas para ver lá. Mas para uma pessoa nem que eu tenho que ligar para colocar ao gato. Para o gato. Através. Já está. Já está. Colega, diga-te colega. Ah, como é que é tão simpática. Adoro falar como assim. Olha, tem aqui um senhor que está a beber. O senhor que diz que precisa de um papel que não pode pagar uma multa. Fala o papel. É o papel preto claro. Preto claro para a vez. Está a baixo, colega. Ah, colega. Não é o preto claro. É o preto pastel. De euro. Preto pastel. Preto pastel. Ah, deve ser este que ainda tem pachorro para trabalhar e quer um alimento de mim. Exatamente. Este mesmo. Este mesmo. Este mesmo. Ok. O que é que há, colega? De nada, colega. Preto pastel. Sou da missão dele para ser preto pastel. Olha aqui, senhor. O senhor vai fazer aqui a sua assinatura? Eu não tenho essa cojinha aqui. Pronto. Está aqui. Agora já está. Mas passa na palceira. Ah, senhor. Mas eu só fiz a assinatura para ir em cima da secretária. Não. 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 O senhor só o sonho, ele precisa da família toda. Agora já está. Parece que pegou. Agora é. Está pronto a vontade aqui uma semana. Uma semana aqui sentada? Afonso de uma cogerça. Ah, senhor. O papel. Está pronto a vontade aqui uma semana. Ora, se é dar sempre um dia ao ver. Onde é que o senhor vai? Eu vou me ver? O senhor não é para quê? Não é para quê? O senhor está a ver ali aquela pequena pratinha? Para onde já está a ver? Aquelas duas pequenas cor de vinho. Oh, as senhores comecem a falar e vim já para lá. E vim por sempre boa. Oh, que milhão. Que milhão. Ah, um beijo para ti. Bom, já está. Já está. Está tudo bonito, chique. Eu fiquei com a mão de boa. Não, não. A senhora espera só um banho, só para eu. Liga-pação, liga-pa-cão, frista. Travete-se. O telefone até já é o ligação. Vamos ver, então. Colega, é nervado de cabeça. Quem dá? É sempre a mapa. Olha, a senhora diz que já conheceu os papéis. Isto agora é só ficar aqui na secretaria, não é? Ah, exatamente. Pronto. Oh, colega, já agora quantos filhos a senhora está? Quantos filhos a senhora está? Sete. Sete? Quer render. Olha, a senhora diz que tem sete filhos. Sete? Sim. Oh, colega, esses papéis não são para quem tem sete filhos. Ah, não. Esses papéis já estão buscando oito filhos. Ah. Os papéis de sete filhos são quatorze do branco, trinta do amarelo e narato, cinco do azul claro, três do preto pastel e cinco do rova-choque. Está bem, mas esqueçam-me, não dá tudo. Vamos lá. Se calhar também tenho o preto clírio. Pronto. Está bem, colega. Obrigada. Oh, colega. De nada, colega. Vai para as suas joelhinhas, colega. Ah, vou com uma sangrinha. Amém, colega. Estão todos maldenses. Olha, a senhora, afinal não é este. Claro. Este é para quem tem mais de oito filhos. A senhora faltou num valor. Ah, querida, tu pensas que eu vou preencher isto de novo? Não. Não vai? Não. Não vai ficar com isso aí. Fica gordadinho para o ano. Eu vou para casa. Eu volto de papo para o ano. Não vou deixar para ver um rapaz. O que é que é? Não vai ficar com isso a última. Não vai ficar com isso. É um rapaz. Obrigada.